Música A participação das vans na indústria automotiva cresceu 35% entre 2019 e 2022 e eu estou aqui com a nova Ducato que chega nessa quarta geração e agora ela vem importada da Itália eu vou mostrar para vocês o que tem de novidade nessa van aqui na dianteira da nova Ducato, uma das principais diferenças é que o farol está um pouco mais afilado dando essa cara de mais modernidade, recebeu também a assinatura DLR justamente as principais concorrentes já tem, então ela está se alinhando ao mercado das vans o para-choque aqui ficou mais robusto, ficou mais bonito, um para-choque todo em plástico aqui no meio a gente tem a nova logo da Fiat, antigamente era aquele logozinho redondo e agora a gente tem um nome composto aqui, o nome Fiat e essa grade é uma grade que justamente o farol ficou um pouco mais para cima por que esse farol está nessa posição? quando tem alguma colisão aqui na van, o que acontece? você vai prejudicar justamente o para-choque para fazer o conserto desse para-choque é muito mais barato do que ter que consertar o farol então a solução aí, super bacana para que o empreendedor, a pessoa que vai escolher comprar essa van não precise ficar com ela parada muito tempo e vamos fazer agora um giro 360 aqui pela van que eu vou mostrar para vocês o que é que ela tem a gente está falando aqui da Minibus Comfort ela chega pelo preço de 310 mil reais essa aqui ela tem capacidade para levar 19 passageiros eu vou até subir aqui um pouquinho só para mostrar para vocês aqui na traseira da Minibus Comfort você tem 5 fileiras nessa parte traseira que tem a capacidade para levar 19 passageiros somando todas as fileiras dessa van contando aí com o motorista também são 19 ocupantes, na verdade não 19 passageiros com esses 19 ocupantes vão todos no banco de couro nessa versão daqui vale lembrar que tem uma versão com 17 passageiros mas a diferença é que nela os bancos são em tecidos e as posições aqui, a disposição dos bancos também são diferentes nessa versão uma outra diferença é que na van de 17 lugares ela é um pouco mais cara, ela custa 320 mil reais e a diferença é que além do banco em tecido os bancos também são retráteis e aqui nessa versão os bancos são fixos aqui na traseira não tem grandes mudanças a gente repara logo aqui no logo da Fiat que também lá na frente mudou aqui na traseira também a gente tem um novo logo da Fiat as lanternas traseiras também estão no novo formatos uma coisa bem legal é que quando a gente abre aqui você consegue fazer a abertura apertando esse botão você consegue abrir bastante essa tampa aqui traseira mas vale lembrar que nas versões cargo você consegue ter ainda um maior ângulo de abertura chega aí até 270 graus essa porta ela chega a inclinar mais se tornando mais fácil aí para a entrada de cargas aqui da Ducato uma outra melhoria aqui na Ducato é que o pneu agora é um 225 ou seja, na versão anterior, na geração anterior esse pneu era um 215 então ganhou mais largura dando mais estabilidade para a nova Ducato no motor o novo propulsor turbodiesel de 2.2 litros é mais potente com 10 cavalos a mais que a geração passada agora tem 140 cavalos e 34 kg de torque a van ainda também ficou mais econômica faz 10 km por litro na cidade e 9,9 na estrada uma economia de 13% em relação à geração anterior segundo a Fiat o custo operacional é de R$ 2,78 por quilômetro rodado na segurança a nova Ducato conta com controle de tração e estabilidade controle adaptativo de carga piloto automático assistente de partida em rampas e sensor de estacionamento aqui do lado de dentro não tem muitas mudanças com relação à nova geração da Ducato o volante continua o mesmo da geração passada ele tem aqui alguns comandos satélites você consegue aumentar e abaixar o volume aqui você tem alguns comandos com relação à chamada passar e voltar a música atender e desligar o telefone o câmbio ele está em uma boa posição ele fica aqui bem fácil bem próximo aqui para você fazer a troca de marcha ele continua o mesmo aí da geração passada também com câmbio de 6 velocidades e vale lembrar que a sexta marcha é uma opção de overdrive aqui na multimídia a gente tem essa multimídia que ainda é antiga é uma multimídia de 5 polegadas mas é porque a gente está falando aqui de uma pré-série os novos compradores vão ter acesso a uma multimídia de 7 polegadas que custa R$ 4.990 que tem já conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio vale lembrar que aqui dentro no interior da Nova Ducato você conta com diversos porta-objetos ao todo são 15 que somam 37 litros de capacidade para você carregar porta-garrafas você consegue colocar copos diversos papéis aqui do lado de dentro também facilita outro porta-objetos bem legal é que aqui dentro você é refrigerado então você consegue colocar aí alguns refrigerantes e água para você ter uma viagem mais confortável e agora eu vou te mostrar como é que é dirigir como é que é a bordo aqui da Nova Ducato então senta aqui de carona e vamos lá e aí pessoal estou aqui agora a bordo da Nova Ducato nessa quarta geração a Ducato 2023 estou dirigindo ela aqui num trecho aqui do condomínio passar um pouquinho das minhas impressões ao dirigir essa van aqui do lado de dentro como vocês podem perceber a gente está falando aí de uma van então não dá para esperar muito conforto espera muitos itens aí de tecnologia ela vem com central multimídia de 7 polegadas essa central multimídia hoje ela está custando R$ 4.990 para você adquirir o câmbio continua aquele mesmo câmbio manual de 6 velocidades a sexta marcha tem aquela função de overdrive para você poupar combustível tornar a viagem um pouco mais confortável são 15 portas objetos que ao todo eles totalizam 37 litros de capacidade para você levar seus objetos itens aí relacionados ao transporte as pessoas que podem usar aqui a van tanto para o transporte de passageiros como essa daqui que a gente está testando como também as vans de carga a Ducato tem 90 litros de capacidade aí no tanque então isso lhe rende uma autonomia aí na casa dos 900 quilômetros dá para fazer uma viagem bem longa aí com passageiros você não vai precisar ficar se preocupando tanto em ter que ficar fazendo paradas no posto de combustível para abastecer a Ducato algo que é bem interessante aqui é justamente o câmbio o câmbio está bem fácil bem localizado está bem aqui à mão então não tem nenhuma dificuldade em você fazer as trocas de marchas já tem vans aí no mercado que estão vindo com câmbio automático mas segundo a Fiat por enquanto o câmbio automático pode ficar aí para um outro capítulo da história da Ducato e vale lembrar que nas versões cargo voltada aí para o transporte de mercadoria basta você ter uma habilitação do tipo B aquela comum dos carros para você conseguir dirigir essa van aí sem nenhum problema em 2022 a Fiat vendeu apenas 1800 unidades da Ducato agora ela chega com novas atualizações para tentar dar um fôlego a mais e brigar com as suas principais concorrentes entre 246 mil e até 320 mil reais é o preço que você vai pagar na nova Ducato e aí comenta aqui embaixo se você gostou da nova Ducato e se você acha que a Fiat acertou nessa nova geração e até a próxima e aí e aí Tchau, tchau.